Vai assistir Homem-Aranha? Cara, eu tô pensando em assistir Homem-Aranha, cara. Sim. Só que eu não assisti o primeiro. Eu tenho que assistir o primeiro Homem-Aranha. Mas eu não tô nem um pouco afim de assinar o Disney Plus de novo, viu? Só seriado podre, só bagulho podre. O primeiro vai passar na Twitch? É o quê? Como é que é? Sério? Chamou o Mandaloriano de podre? Podrinho. Não é tão podre assim, mas é podrinho. Aquela cena lá que eles tão encurralados dentro do bar lá, aquilo lá, eu quase desliguei o seriado. Nunca mais olhei pra ele. Mas ainda assisti. Filme é maneiro, não. Aí, né? O Casimiro vai assistir hoje? Sério? Hã? Será que eu posso assistir a live do Casimiro em live? Com certeza não. Saca uma IPTV e já era? Eu não sei o que é uma IPTV. Faz o react sem mostrar a tela. Não, não vou nada. Não vou nada. Tem essa opção de assistir filme aqui, né, cara? Eu não sei nem se ainda existe isso. A Twitch tinha colocado. A IPTV é a nata do entretenimento pirata. Que isso, irmão? Ilícito? Eu não faço nada ilícito não, mano. Você tá louco. Eu sou uma pessoa pura. Nem sabia que era isso. Não, eu não conheço IPTV, mano. Eu não conheço. Eu conheço a Zbox, mas eu não conheço IPTV. Eu não conheço. Rei da pirataria. Tá maluco. É uma TV Box que você assina mensalmente. Não é ilegal. Não é ilegal. Eu não sei porquê. Algo me soa que não é legal, não. É uma pirataria legal. Ah, não é possível, mano. Pera aí. IPTV é legal. É, tá dizendo... Ó, segundo aqui o... Um site confiável. Tá dizendo... IPTV é ilegal? Aí diz... O IPTV não é ilegal. O IPTV, por si só, não é ilegal. Pra quem não sabe, IPTV é a sigla para Internet Protocol Television. Protocolo de televisão via internet. E, basicamente, é uma tecnologia que permite a transmissão do mesmo sinal de televisão, só que pela web. Que? Quais são os IPTV legalizados? Para garantir sua segurança e entretenimento, veja algumas opções de IPTV legalizadas. São as principais Globoplay, Pluto TV, Zap em Brasil e Direct TV Go. Cara... É uma playlist de canais. Não, tudo bem. Mas calma aí. A IPTV você consegue assistir... Tipo, Telecine na IPTV? Consegue. Dá para assistir Premiere. Tem até rádio. Se for legalizado, tem que pagar a Telecine Play. Não, calma. Estou tentando entender aqui. Eu não conhecia. Calma, calma. Eu consigo... Pera. Aonde você pega a IPTV? Vamos começar por aí. Pelo básico. Como você pega isso? De um carinha? Aquele mano lá? Na rua? É como fulano. Ah, aquele cara. Do prigo. Tá. Já não estamos no começo muito bom. Tudo bem. Ainda não começamos muito bem. Tá bom, tá bom. Calma, vamos com calma. Beleza. A gente consegue comprar a IPTV com o cara. Tá. Quando você pega o aparelho da IPTV, que eu acredito que seja um aparelho. Você pluga ele aonde? Na internet? No cabo da internet. Cabo normal, de rede. É isso? Só para eu entender. Isso. Você pluga na internet. Tá bom. Plugou a internet. Cabo HDMI para a televisão. Ok. Você tem que apagar alguma mensalidade para alguém? Para algum lugar? Você paga para o carinha? Paga para o perigo? Em teoria, sim. Não, eu acho. O meu não precisa. Paga para o mano. Paga o site. Que site? Vocês têm que ser mais específicos. R$20. Para quem? Paga R$30. Eu pago R$30. Merréis. Cada um paga uma coisa, mano. É para o perigo. Tá. Tá não. Tudo bem. Tá. E você paga para esse ser misterioso de R$20 a R$30. Por aí. E o outro tem um pacote de R$150 por ano. Beleza. Tá não. Tudo bem. Tudo bem. E aí, aonde que você escolhe? Quais canais você quer? Tipo, você quer assistir o Premiere? Você quer assistir o... O futebol? Sei lá. Qual o nome dos futebol que tem aí? Que eu já nem lembro. Você quer assistir o Telecine? Ah, já vem tudo. Vem tudo. Entendi. Tudo no pacotão do cara. O cara é gente boa, então. É isso? Ah, tá. É tudo ou é nada? Ou é tudo ou é nada no negócio? Vem até o proibido. Então vem tudo. Pode assistir o que você quiser. Sem problema. Aí, uma dúvida que eu tenho. Como que o cara, o fulano, o perigo, esse cara, o sujeito oculto aí no meio do ar, faz esse milagre. O cara é um... O cara é um... Meu irmão. O cara é um milagroso. Como que ele faz com 20, 30 reais que vocês estão dando pra ele por mês? Pra ele pagar todos esses serviços que você ganha. Premiere, Telecine, Combate, o Proibidão. Como que ele faz? Como ele pega esse dinheiro e ele faz esse mistério? Ah, ele não paga. Ou ele não faz? É um mistério. Quem sabe? Entendi. Não, agora eu fui entender. Não, agora eu entendi. Entendi como é que funciona. Não, o cara é bom, hein, velho? Entendi. Aí, agora... Acho que a gente tá... Tipo... A gente já botou aqui, né, os... Toda a base do nosso caso aqui. Pra entender exatamente como é que funciona. Tá? Pra quem chegou agora, eu não conhecia a IPTV. Qual a parte disso cheira algo legal que muitos estavam falando aqui? Só pra eu ter uma ideia. Tipo, parece que é legal ou não é? Não. Eu li na internet que segundo... Por si... Ele diz ali. Por si só não é ilegal. Está dentro da legalidade por conta de ser da internet. Eu não fiz a lei. Eu apenas sigo ela. Tá? Não fornece nota fiscal? Entendi. Entendi. Vai passar pra... Tá maluco? Não me passa pra central de atendimento desse cara não, mano. Tô fora. Tô fora. Amigo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só tava tentando entender como é que funciona esse business. É um business legítimo, inclusive. Você paga 20 reais pro cara. Chama mais duas pessoas. Essas duas chamam mais duas. Nossa senhora, cara. Calma aí. Isso aí é um sistema de televisão? Ou isso aí é aqueles joguinhos NFTs que vocês falaram que tinha futuro pra mim? Que eu não entendia do que eu tava falando. Não entendia. A gente tá falando do quê? Do joguinho ou tá falando do... Entendi. Calma. Vamos com calma. Entendi. Não. Entendi, entendi. Entendi. Agora eu entendi como é que funciona esse negócio. Pode deixar. É, não. Eu, cara, olha. Falando sério com vocês agora, eu não sabia que existia... Eu já sabia que existia sistema de... Esse tipo de sistema, né? Seja bem-vindo. Eu já sabia já de... Internet pela... Internet, ó. Televisão pela internet. Eu conhecia os negócios chamados AZ Box. E acho que é bem antigo, pelo visto. Não sei nem se existe ainda. Que... Segundo as coisas que eu li na internet, você pegava o cabinho coaxial da... Da operadora, conectava ali atrás e ele liberava todos os sinais, né? Só que isso aí é diferente. Isso daí você encaixa na... Da internet. E de alguma maneira o cara, né? O... Aquele mano. O... O sujeito oculto. Ele libera um sinal pra você ali por 20 reais com tudo. Tudo. Tudo que é filme. Tudo. Uma dúvida. Você consegue... Você não deve conseguir assistir Netflix. Prime Video. Disney Plus. Isso aí, né? É o perigo. É o perigo. Você assiste Netflix... O quê? Você é... Já volto. Eu já volto cinco minutos. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá me zoando. Não dá pra voltar atrás. Mano, você assiste tudo. Você consegue assistir todo Netflix. Você consegue assistir Prime. Consegue assistir Disney Plus. Consegue assistir HBO Max. Até o filme que tá no cinema. Cara, não. Não é possível. Mas aí é aquele filme daquele jeito. Como é que é? Peraí. Deixa eu ver um negócio aqui. Qual o telefone do perigo. Deixa eu ver o que o Google fala pra mim. Ah, só tá falando que o telefone tá em perigo. Seu celular está em perigo. Não tem o telefone dele aqui pra eu falar com ele. IPTV igual internet pra tudo ver. Gostei. Por vinte reais. Esse cara, ele é o mago do entretenimento. Ele é um mago. É um mago do entretenimento. Só a última dúvida. Só pra gente fechar esse assunto. A qualidade da imagem é boa? É boa. É em 4K. Tá me zoando, velho. Full HD, 4K. Eu vou ter uma chamada muito interessante com a Claro esses dias. que aqui eu tenho televisão, tem pacote HD Max, pacote não sei o que é cinema, não sei o que é lá, ponto não sei aonde. Assino. Tem o Netflix, Prime, HBO, só que o HBO vem junto com a NET já. Provavelmente eu tô sendo roubado ou de alguma forma, eu não sei. E eu ainda tenho o Discovery Plus. Tem o Discovery Plus também no perigo? Ah, mentira, velho. Mas dá pra eu ver o 90 dias pra casar em 4K? Tem até o canal do Patriota Live. Tem até a Apple TV. Mano, eu vou pegar o telefone do perigo. Segundo a internet, é tudo legalizado. Entendi. Seja bem-vindo ao Team Patriots. O perigo é o sucesso. Tem até canal árabe. Pronto, posso treinar outras línguas. Não é um aparelho, é um app. Pesquisa no Google. Calma, não é um aparelho? Eu achei que era um aparelhinho. É só um aplicativo? É sim, é um aparelho. É, não, eu vi alguém falando. Parei de pagar 400 reais pra pagar 20. Mas tem um aparelho. Tem aparelho e tem aplicativo. É, então, o aparelho talvez seja um negócio mais tranquilo, né? Porque aí é... Deve ter até um... Se bobear, eu duvido. Tem um stickerzinho ali, um... Um selozinho, um adesivo atrás. Escrito Anatel num dos parafusos ali, ó. Pá! O Anatel tudo bem borrada. Deve ser. Tem, 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 né? Tem, imagino. Ah, tem. Tem o caraca. Não é possível, mano. Não é possível que o cara do perigo tenha ali atrás escrito com o adesivo da Anatel. O cara é muito bom, velho. É o melhor do mundo. É o Tito. Vem escrito Anatel. Ah, Anatel com U. Azatel. Anatel com 4 no lugar de A. O cara do perigo tem tudo. Ele é o cara, então. Pior que vem mesmo. Não vem, mano. Não vem. Não vem. Não vem, velho. Mano, faz tudo. Tem tudo. Eu tô... Eu tô indignado que eu não conhecia. Eu não conhecia. Eu não conhecia. Eu juro pra vocês, eu não tô exagerando. Eu já devo ter visto IPTV alguma coisa, mas o nome é familiar. Mas eu nunca tinha entrado nesse assunto com tanta... Com tanto conhecimento, com tantos especialistas aqui, cara. Eu não sabia que vocês tinham... Então quer dizer que eu posso sair do... Tá bom. Ok. Entendido. Roger that. Tá bom, não? Tudo bem. Caso encerrado. Thank you. Thank you. E o... O negócio é tudo... Não, tudo legal... Tudo bem. Tudo legalizado. Tudo certinho. Eu tô... Eu tô mais tranquilo agora. Eu tô mais tranquilo agora.